Deus, Ele tem um plano para a igreja, amém? A grande verdade é que Deus ama a igreja dEle. E você é parte dessa igreja se você foi adicionado a ela. Então, claro que Deus tem que ter um plano para a igreja, não é verdade? Deus, Ele ama a igreja demais. E eu estou tão contente de você estar aqui hoje à noite. Porque nós temos a oportunidade de falarmos sobre os planos de Deus para a igreja. Sabe, em primeiro lugar, Deus, Ele tem o plano para a igreja dEle para que a igreja dEle se mova como um corpo. É interessante que nós vemos em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, nos diz algo muito importante sobre a igreja do Senhor. Olha para você ver que interessante, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Alguém aqui hoje à noite pode me falar o que é a igreja, de acordo com o que nós lemos. Esse versículo nos dá outro nome para a igreja. O que é, irmãos? O corpo de Cristo. Muito bom, um corpo. Agora, nós vamos voltar a esse ponto em apenas um minuto. Mas eu quero fazer outro ponto. Abra sua Bíblia para o capítulo 4. Efésios capítulo 4, rapidinho. E olhe para o capítulo 4. Vamos ver, Efésios 4, 4. E você me diz quantos corpos há. Agora eu quero que você me fale quantos corpos estão descritos aqui nessa palavra. Somente um. Uma corpos, muito bom. E diz assim, olha, há um só corpo. E um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é só uma. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui. A gente, vamos voltar um pouquinho aqui, tá bom? And you tell me what another name for the body is. Repete para mim, mais uma vez, qual que é o outro nome para o corpo? É o quê? Chapter 1, verse 22, 23. Nós vemos no Efésios 1, versículo 22, 23, fala que o corpo é a o quê? Me fala, gente. É a igreja. É a igreja. Exatamente. And remind me again, how many bodies are there? Chapter 4, verse 4, how many bodies? One. But, 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 but that body is the church. So, so put it all together tonight and you tell me, you tell me how many churches are there. How many churches? One. Exatamente. Very good. Very good. So, so the question, before we move on, the question is why in the world are there so many churches? I promise your friends have thought about that question. I promise your friends have thought about that question. The people you are working to try to save, they have thought about that question. The Bible says that there is one church. A palavra diz que há somente uma igreja. A palavra diz que há somente uma igreja. Quando Jesus fala sobre a igreja. E nós vemos quando Cristo fala sobre a igreja. Ele fala que ele edificaria somente uma igreja também. Então, eis a pergunta, porque há tantas igrejas hoje no mundo que nós vivemos. Eu vou te falar o porquê que há tantas igrejas hoje. It's because there are so many different kinds of people out there. There are so many different brains out there in the world. There are so many different ways to leave the Lord. E a grande verdade também é que há inúmeras formas de você se afastar do plano de Deus. E essas formas que nos afastam do plano de Deus. Nós vemos que essas formas podem se tornar igrejas diferentes. Mas eu posso garantir para você que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus hoje à noite é para que a sua igreja funcione como um corpo. Nosso corpo tem vários membros, na verdade. Mas quantos corpos há? Somente um. E, you know, a palavra faz essa analogia também, na verdade. 1 Coríntios, capítulo 12. Em 1 Coríntios, capítulo 12. É uma passagem muito interessante. Em que o corpo está argumentando, está brigando consigo mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E o Matt vai ler isso para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós vemos que há um corpo com muitos membros, com muitos organismos dele, né? Um ponto muito simples de entender. Olha para você ver que é interessante no versículo 15. É interessante que Paulo está falando sobre inveja dentro do corpo. E olha para você ver que é interessante que Paulo já cria esse argumento na sua mente. Entre os próprios membros do corpo brigando um com o outro. E claro que não faz o menor sentido. E o corpo, ele não foi criado para o rim brigar contra o estômago. Deus, ele criou o nosso organismo para tudo funcionar de uma forma harmônica. E a gente vê Paulo falando sobre o pé. E o pé é jealous, o pé é unhappy. Porque ele não está feliz, porque ele não é o olho. Olha o que você vê. One part of your body wants to be another part of your body. That's silly. That's silly. That's not the way a body works. A body works together. This morning to get out of bed, your body had to work together. When my alarm clock went off, my eyes had to open, my hand had to find the alarm, my brain had to say, oh no, it's time to get up. My feet had to cooperate, we had to get up out of bed. It all had to work together. It all had to work together. If any part of the body goes on protest, then the whole thing shuts down. And that's not the way it's supposed to work. That's not the way it can work. So God's plan for the church is for it to act like a body. To work together. We are many different members. We do many different jobs. That's okay. That's more than okay. That's good. That's God's plan. It's good. It's good that every person has their own gift. It's part of the plan of God. Number two. Number two. God plans for His church to be like a kingdom. A kingdom. When Jesus is talking about building His church, He's having a conversation with Peter. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Famous passage. Please do yourself a favor and read that passage. Jesus says to Peter, I will build my church and in the same conversation, Jesus says, I will give you the keys of the kingdom. The church and the kingdom are the same thing. There's an equal sign between those two words, church and kingdom. See this in your Bibles with me in Colossians. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Look at verse number 13. No versículo 13. Colossians 1.13. Colossians 1.13. Colossians 1.13. Diz assim. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. The people that Paul was writing to, they were in the kingdom. Nós já sabemos que eles eram cristãos. Eles estavam no reino. Fazeram parte do reino. Quick question. Who was Paul writing to? Uma pergunta rapidinho. Paulo, ele está escrevendo para quem essa carta? Look at verse number 2. Bem, vamos olhar lá no versículo 2 que é onde está a resposta. Paul was writing to Christians whom he calls brethren in Christ. These are members of the church. Então, nós vemos que essas pessoas são membros do quê? Da igreja. E Paulo fala que eles estão no reino. A igreja é o reino. Não deixe ninguém no mundo religioso te dizer que o reino está por vir em algum desses dias. Isso não é a verdade que nós temos de acordo com a palavra de Deus. é que o reino já está aqui e é a igreja do Senhor. E como cristãos nós fazemos parte desse reino. Amém, irmãos? O que você pensa quando você pensa em relação ao reino? O que você pensa nessa palavra? Você pensa em um rei? Não é verdade? O que mais? Go ahead. Você pensa em um reino? Você pensa em um reino? Você pensa em regras? Você pensa em um povo que submete ao seu rei? Todas essas coisas são coisas que compõem um reino que nós devemos pensar. Quando nós pensamos sobre a igreja, há um rei e que é Jesus. Ele tem a autoridade. Ele faz as regras. Jesus é Ele quem faz as regras. A igreja não pertence a mim nem a você. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não pertence a nenhum homem. A igreja pertence a Jesus. Jesus disse que era Ele quem edificaria a sua igreja. A igreja é dele. a igreja de Cristo. E isso significa que a igreja é dele quem faz as regras. É Jesus, gente. Eu amo muito você e eu te prometo uma coisa. Se você tivesse toda a autoridade eu te escutaria. Se você tivesse toda a autoridade na face da terra eu te escutaria. eu faria exatamente aquilo que você me pedisse para fazer. Porque faria sentido. Porque você como ser humano tem toda a autoridade. Eu tenho notícia para te dar hoje à noite. Você não tem toda a autoridade. A palavra diz que Jesus tem toda a autoridade. Nós temos isso em Mateus capítulo 28 versículo 18 Jesus que toda a autoridade me foi dada e então é o nosso papel como cristãos escutar a Cristo. Como alguém escutaria a um rei. É o nosso papel de obedecer a Jesus. Como alguém obedecer a um rei. É o nosso papel de honrar a Jesus. Como alguém obedecer a um rei. agora eu tenho boas notícias também para te dar. Jesus é um rei perfeito. Se nós dêmos um homem essa posição de autoridade de um rei para um humano pode haver corrupção. Pode haver problemas. O poder pode ir para a mente. Mas isso não vai acontecer com Jesus. Porque Jesus é um rei perfeito. E a igreja é o seu reino. Amém? E assim a igreja se comporta como um reino. Então, já que ele é o rei a igreja deve obedecer como um rei. Ela deve seguir as regras do seu rei. Ela deve obedecer as regras do seu rei. Número 3. A igreja O plano de Deus para a igreja é para que a igreja seja como um templo. Um templo. Quando você pensa em um templo, o que você pensa em sua mente? Você pensa sobre louvor em o Velho Testamento que nós amamos muito. O templo era o lugar onde o povo de Deus vinha para adorar a Deus. Nós vemos que o louvor tem um papel muito grande na igreja. Deixa eu te falar uma coisa sobre louvor que o céu vai ser um lugar muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Nossos corpos serão transformados. Em muitos casos nossas relações serão diferentes. O céu será um lugar completamente diferente. Mas no céu nós ainda estaríamos adoraremos ao nosso Deus. Você sabe, muitas pessoas me dizem o seguinte, eu quero ir para o céu. Eles me dizem eu quero que meus filhos vão para o céu. E é muito estranho para mim. É muito estranho essas mesmas pessoas que falam comigo assim, eu quero ir para o céu. São as mesmas pessoas que falam comigo que eu quero que meus filhos vão para o céu. São as mesmas pessoas que falam comigo que eu quero que meus filhos vão para o céu. São as mesmas pessoas que não vêm para a igreja da forma que eles deveriam vir. Você tem esse problema? Será que essa igreja hoje está lidando com esse problema? Eu acho que não é um problema talvez não só aqui mas do mundo inteiro. ou pelo menos ou pelo menos nós podemos falar sobre o que vai fixar isso hoje em dia nós podemos falar sobre o que vai fixar esse problema hoje em dia mas hoje em dia eu quero falar com você o que pode nos ajudar a lidar com esse problema. E que é ver a importância de a igreja na igreja que a nossa adoração a Deus vai durar muito mais que os nossos corpos físicos irmãos o nosso louvor a Deus a adoração a Deus vai durar muito mais do que essa terra. Quando nós adoramos a Deus hoje aqui quando nós cantamos cantos tão bem que não Joselito regeu hoje à noite quando nós oramos a Deus você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando para o céu nós estamos fazendo é simplesmente é um treinamento para o céu irmãos nós estamos fazendo algo que nós estamos fazendo é algo que nós estamos treinando para fazer para a eternidade e isso tem que ser algo que nos anima irmãos nós estamos aqui no campo treinando para chegar no céu é algo que tem que nos deixar acordados durante o culto é algo que a gente tem que colocar a nossa voz para fora e realmente cantar realmente a gente viver uma vida de oração de compromisso com Deus de realmente a gente entrar para dentro dessa auditória e limpar nossa mente do mundo e simplesmente dar o nosso melhor para Deus sabe porquê? porque nós estamos fazendo algo que a gente vai fazer para a eternidade o plano de Deus para a igreja ele quer que a igreja seja como um corpo ele quer que a igreja seja como um reino ele quer que a igreja seja como um reino ele quer que a igreja seja como um templo número 4 ele quer que a igreja seja como um exército nós vemos em Efésios capítulo 6 uma passagem linda uma palavra que nos diz que nós como povo de Deus nós somos o seu exército eu quero colocar algo para você ter certeza deixar algo muito claro hoje à noite nós vemos que Paulo ele está falando sobre uma batalha espiritual e nos ajudando como cristãos nessa batalha espiritual como cristãos nós temos a armadura do Senhor porque nós somos o seu exército o que você pensa sobre um exército o que passa na sua mente eu nunca servi no exército alguém já servi no exército eu nunca tive muito bom o que você pensa quando você pensa no exército o que passa na sua mente algumas palavras vêm na minha mente quando eu penso no exército eu penso sobre disciplina porque nós vemos que a disciplina é um papel fundamental na vida de um cristão verdadeiro como um pregador eu espero que eu possa motivar as pessoas eu espero que as palavras que eu compartilho que vem da palavra de Deus possam encorajar sua vida às vezes as palavras que vem da palavra não vão sempre encorajar e motivar as pessoas então o cristão verdadeiro precisa de disciplina nós não vamos sentirmos ótimos em ser um cristão todos os dias a grande verdade é que não é todo dia que a gente vai sair da nossa cama e a gente vai sentir que benção que maravilha eu sou um cristão às vezes tem dia que a gente vai sair da cama e a gente vai realmente entender que cristianismo não é para todo mundo não é para todo mundo mas é difícil eu quero invitar você para vir para essa igreja no domingo eu vou pregar uma mensagem sobre o futuro e eu já sei algumas coisas que vão acontecer no seu futuro eu sei que no seu futuro eu sei que haverá dias difíceis todo dia na vida de um cristão não é tudo uma mão com açúcar não tem dia difícil e nesses dias difíceis nós precisamos nós temos que ter certeza que nós temos a disciplina que nós precisamos para que nós possamos vencer naqueles dias difíceis a disciplina nos ajuda nos dias que está faltando motivação a disciplina nos ajuda naqueles dias que não são os melhores dias do ano quando eu penso em um exército eu penso sobre disciplina eu também penso sobre lealdade eu penso sobre irmandade eu penso sobre treinamento na verdade no exército eu penso sobre você se alistar no exército você não aparece lá e fala agora eu estou no exército você tem um padrão que precisa ser seguido para você se tornar um membro daquele exército e a mesma coisa quando nós falamos sobre o exército do Senhor há coisas que você e eu precisamos fazer para nos tornarmos membro desse exército hoje à noite nós estamos falando sobre a única igreja verdadeira mas eu também eu quero tocar no ponto de como que você se torna um membro dessa igreja quando nós lemos a palavra de Deus há uma mensagem que fica muito clara em respeito a como se tornar um membro dessa igreja e nós vemos que uma palavra que é muito importante é o batismo vamos ver alguns versículos hoje à noite marcos 16 16 16 16 16 we saw this last night it says he who believes and is baptized shall be saved another question for you what does somebody have to do in order to be saved you tell me you preach to me now believe that's one right is that all is that all we have to do let's stop right there I like that one I like that one let's don't talk anymore about salvation is that right or wrong that's wrong so what else is there what else is there I said he started with baptism and finished with baptism am I forcing you to believe that tonight take a look at marco 16 16 again I don't want to put anything in your head but the Bible needs to put things in our head so don't believe it just because I say what does the Bible what does the Bible say to be saved one must and be baptized that's how we enlist in the Lord's army today look in Acts chapter 2 again Acts chapter 2 Acts chapter 2 these people were being preached by Peter a brilliant preacher and Peter tells them of their sins verse 36 and Peter tells them that they crucified Jesus when they heard this their hearts were broken they had a question in verse 37 what did they ask what was their question what do we have to do 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 the bad news is you have sinned the good news is it doesn't have to stay that way forever the bad news is you have done something very very wrong O ruim é que vocês pisaram na bola e feio. A notícia boa é que hoje a noite tem como consertar. O que nós vamos fazer, então? O que nós vemos em Atos capítulo 2, 58? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependam-se e sejam batizados. Para quê? Arrependam-se e sejam batizados. Arrependimento e batizados. Quando vocês se arrepender, quando vocês se batizar, vocês receberão o dom do Espírito Santo, mas também receberão o perdão dos seus pecados. Ontem à noite, Atos 2, 58, ficou claro aqui nesse batistério. E foi lido ontem à noite, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que nos diz que o batismo salva, irmãos. O batismo salva. Agora, eu vou deixar algo muito claro. Não tem nada de especial nessa água. Ela veio da popassa mesmo. Tá bom? Jesus deixou isso muito claro. Tá bom? Eu não sei o que é sobre o que é sobre. O que você disse? É não o batismo do corpo. Jesus falou que você não batiza para tomar um banho e sair daqui cheiroso. Não, não é por causa disso, não. Mas é porque você age como um ato de obediência a Deus. Amém, irmãos? Então, quando eu penso em um exército, eu penso em disciplina. Eu penso em irmã. Eu penso em irmã. Eu penso em loja. Eu penso em lealdade. Eu penso em obediência. Eu penso em você se alistar nesse exército. E isso me lembra. Alistamento para um cristão é batismo, irmãos. E é importante para nós. Porque é importante para Deus. Sabe por que o batismo é importante para nós como cristãos? Porque ele é importante para Deus. Onde eu moro, as pessoas me perguntam muito claramente. Por que vocês fazem do batismo algo tão importante? Por que o batismo é esse trem todo para vocês na igreja de Cristo? E eu falo com eles com muito amor no meu coração. Eu não faço do batismo nada grande. Eu não fui eu que escrevi a Bíblia, foi? Eu não fui eu que escrevi ou falei Marcos 16,16, não, gente. Quem falou isso foi Jesus. Eu não fui eu que estava lá no dia de Pentecoste em Atos capítulo 2, não. Em Jerusalém, nós sabemos que o dia do Pentecoste estava acontecendo. Eu não fui eu que levantei lá e falei com as pessoas que elas tinham se arrepender e ser batizadas, não. Foi Pedro. E é importante para mim hoje. Porque é importante para Deus. Sabe por que é importante para mim como cristão? Porque é importante para Deus. E a palavra me diz muito claramente que é importante para Deus. Isso é importante para Deus. É importante para Deus. E a grande verdade é que essa é uma palavra batida que nem eu nem você tem autoridade de mudar. Olha para você ver em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 48. João capítulo 12, versículo 48. Diz assim, olha. Olha, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Você me responde agora, hoje à noite. O que irá nos julgar no dia do julgamento? O que vai ser usado como padrão de julgamento naquele dia? O que vai ser, irmãos? O que que é? Jesus' palavra? Não, são as palavras de Jesus. São as palavras de Jesus que serão usadas. São as mesmas palavras. São as mesmas palavras que Ele falou. Que irá nos julgar naquele dia. Às vezes as pessoas pensam que a gente está ajudando outras pessoas. Quando a gente muda a palavra de Deus. Tem gente que não gosta do que a Bíblia diz sobre o batismo. Então, vamos mudar um pouquinho o batismo. Tem gente que não gosta do que a Bíblia fala sobre casamento e divórcio. Então, vamos mudar a palavra de Deus sobre casamento e divórcio. Eles não gostam do que a Bíblia diz sobre instrumentos musicais. Então, vamos mudar essa parte também, certo? Vamos ajudar as pessoas. Vamos agradar as pessoas. Vamos amar as pessoas. Vamos fazer um favor para as pessoas. Vamos agradar o ser humano, certo? Está errado, gente. Está errado. Sabe por quê? Porque ninguém vai ser julgado baseado nas mudanças que eu faço na palavra de Deus. Vou falar mais uma vez para você entender. Ninguém vai ser julgado baseado na mudança que qualquer homem faça na palavra de Deus. Todos serão julgados através das palavras que a Bíblia diz. As mesmas palavras que Jesus falou estão na Bíblia, irmão. São essas mesmas palavras que nós lemos que serão julgadas como um padrão para nos julgar naquele dia. Então, a grande verdade quando as pessoas mudam a palavra de Deus para agradar a homem elas não fazem favor nenhum para as pessoas, não, gente. Se a gente acha que a gente está mudando a palavra de Deus para agradar a homem a gente está agradando ninguém, não. Ninguém tira nada de benefício quando a palavra de Deus é mudada. A grande verdade é que quando a palavra de Deus é mudada a perdição, vidas são perdidas. e isso só pode ser nosso culpa. E a grande verdade se há pessoas hoje na igreja mudando a palavra de Deus quando aquela pessoa for perdida vai ser culpa minha e culpa sua porque é nós que estamos mudando o padrão que Deus estabeleceu. Faz sentido, gente? O plano de Deus para a igreja é para que ela seja como um exército um exército disciplinado e um exército valente. nós precisamos ser valentes em relação à doutrina que nós acabamos de falar da igreja do Senhor, irmãos. Para para pensar no tanto que Noé foi um homem bravo um homem valente não é verdade? Ele estava em um mundo que talvez seja como o nosso mas nós temos Noé defendendo a palavra de Deus e nós sabemos que não todo mundo apreciou agora é todo mundo que deu um tapinha nas costas de Noé falou, Noé, valeu, cara segue demais brigadão aí pela palavra ontem nós falamos sobre bons amigos não é verdade? Amigos que nos encorajam agora Noé, gente ele estava sozinho no mundo Noé não podia achar amigos que estavam encorajando ele a construir aquela arca então nós temos que o coração de Noé tinha que ser um coração valente nós temos que ver que Noé tinha que ficar ali com o plano de Deus e não mudar o plano de Deus por nada e não mudar o plano de Deus nada nenhuma vírgula nenhum ponto o plano de Deus para a igreja é para que a sua igreja seja como um exército Próximo ponto o plano de Deus para a sua igreja é para que a igreja seja como uma família 1 Timóteo 3,15 1 Timóteo 3,15 1 Timóteo 3,15 1 Timóteo 3,15 a palavra de Deus a palavra de Deus nos diz que a igreja é a casa do Senhor a igreja é a sua família e é por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos e irmãs porque nós somos uma família a gente não chama só o pregador o evangelista de irmão são todos ou só os presbíteros ou só os diáconos mas todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo nós somos parte de uma família e a gente sabe como é que família é não é? às vezes família briga um pouquinho às vezes família discorda às vezes as famílias vão para caminhos diferentes mas nós somos família e isso é muito importante e tem um significado muito importante nisso lembra quando a gente vê lá em Gênesis que os irmãos de José eram muito malvados muito maus com ele lembra para pensar lembra para para pensar lembra para para pensar para para pensar um pouquinho o quão mal os irmãos de José foram com ele eles jogaram ele lá dentro do poço e aí quando ele tomou um tombo lá ele traz ele de volta e quando ele achou que o sofrimento estava acabado não, vendeu ele como escravo se tornou uma possessão de outra pessoa e a gente vê que muitos anos depois a história continua e a gente vê que José vê seus irmãos de novo e José aqueles mesmos irmãos que maltrataram ele agora José demonstra amor agora para nós hoje é difícil imaginar que José amou seus irmãos porque eles eram uma família a igreja tem que ter esse mesmo amor um para o outro nós somos uma família nós precisamos trabalhar juntos também como uma família em nós olha para você ver em Filipenses capítulo 4 é interessante que a gente vê a aposta Paulo falando sobre duas mulheres que não estavam se dando muito bem não e Paulo meio que fala vocês duas vocês tem que dar um jeito aí dá um jeito de passar mais tempo junto olha o que você vê que é interessante em Filipenses capítulo 4 versículo 2 e Paulo ele meio que ele roga para que elas possam se dar bem uma com a outra olha para você ver que interessante eu não sei qual era o problema entre as duas irmãs poderia ter sido qualquer coisa elas estavam brigando porque a decoração da igreja não estava muito bonita talvez estavam brigando porque uma queria fazer uma comida para o lanche a outra queria fazer outra eu não sei poderia ter sido qualquer coisa tem três filhas e uma esposa então ele sabe que entende muito bem quando mulher começa a discutir o ponto é não importa qual era a razão da discussão mas essa discussão estava começando a se tornar um problema maior estava começando tinha um potencial muito grande de machucar a igreja aí Paulo falou assim calma aí gente vamos tirar essa discussão de lado no primeiro século a igreja tinha um problema que eles lidavam e esse problema que havia na igreja do primeiro século meats offered to idols whether or not they should be eaten imagina que a gente está oferecendo carne para esses carne que eram oferecidas a santos será que cristão pode ou não comer essa carne que é oferecida a santos alguns cristãos pensavam que sim eu já comprei a carne não sei se ela está consagrada ou não então eu posso comer outros cristãos outros cristãos pensavam assim não gente não isso não pode acontecer não a resposta era que a gente vê que a palavra de Deus a resposta está no seu coração isso é uma questão de opinião que a palavra de Deus disse se você sente que a resposta é não então não coma se você sente que a resposta é sim então coma mas não faça dessa questão um problema no corpo de Cristo porque Paulo nos diz que em todas as coisas deve haver amor nós devemos amar em tudo o que nós fazemos e nós devemos nos preocupar com outras pessoas da mesma forma como nós preocupamos e amamos a nós mesmos isso que a família gente e é por isso que famílias são fortes famílias são valentes é por isso que famílias elas conseguem passar por momentos difíceis e é por isso que vai ajudar a igreja do Senhor a vencer nos momentos difíceis quando a gente está junto quando a gente está unido o plano de Deus para a igreja que é para que a sua igreja seja como uma família para que seja como um corpo para que seja como um reino para que seja como um templo também e para que a sua igreja seja como um exército o plano de Deus para hoje à noite é para que você faça parte dessa igreja Deus quer que você seja parte dessa igreja essa igreja que ele prometeu edificar essa igreja que vai durar para sempre uma igreja inabalável a igreja que é o seu corpo o seu único corpo Deus quer que você faça parte daquele corpo hoje à noite nós queremos que você faça parte desse corpo você pode se tornar parte desse corpo você precisa crer como Cristo nos ensina você precisa se arrepender assim como Pedro nos ensina você precisa confessar a sua fé em Cristo Jesus você precisa ser baptizado para o perdão dos seus pecados para que os seus pecados possam ser lavados de uma vez por todas quando Paulo foi baptizado ele foi perguntado por que você está esperando o Pedro o Paulo por que você está esperando não espera nem mais um instante você sabe o que você tem que fazer então faça não atrasa não hoje à noite se você precisa ser batizado a gente vai sentir honrado em te ajudar a fazer isso você está aqui hoje à noite você já é membro do corpo de Cristo essa palavra nos desafia ela nos mostra como que nós devemos ser verdadeiros cristãos é um lembrete que vem ao nosso coração que ser membro da igreja do Senhor é algo muito sério e que nós temos que trabalhar juntos que nós devemos amar uns aos outros que nós devemos adorar o nosso Deus que nós devemos trabalhar harmoniosamente um com o outro que nós devemos ser disciplinados com a nossa fé que nós precisamos ser leais ao nosso Deus hoje à noite se você precisa fazer uma mudança na sua vida como membro da igreja do Senhor nós convidamos você a fazer essa mudança ou talvez se tornar um membro da igreja do Senhor enquanto nós cantamos esse canto vamos lá